O gel de plantio é um polímero superabsorvente utilizado na agricultura, que quando é incorporado ao solo ou em um substrato, ele absorve e retém grandes quantidades de água e de elementos fertilizantes, disponibilizando-os para a planta conforme a sua necessidade. É um produto ambientalmente correto e biodegradável, que pode ser utilizado com diferentes objetivos. O gel de plantio aumenta a disponibilidade de água no solo ou no substrato, fazendo com que as irrigações tenham intervalos mais espaçados, resultando em uma diminuição do consumo de água. O gel de plantio também pode ser utilizado para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo, que ao invés de sofrerem com o processo de lixiviação, ou seja, serem levados pelo escoamento das águas superficiais, esses nutrientes ficam retidos, juntamente com a água e o gel, sendo posteriormente liberados para a planta. O gel de plantio tem a capacidade de absorver mais de 300 vezes o seu peso em água, e assim manter a umidade do solo por muito mais tempo. Ao entrar em contato com a água, ele se transforma em uma substância gelatinosa, conhecida como hidrogel. A água armazenada no hidrogel fica disponível para as raízes das plantas, permitindo-lhes realizar suas funções metabólicas. Após liberar a sua água, o gel retorna ao seu estado original, permanecendo com capacidade funcional por até 5 anos, dependendo das condições do solo, já que é um produto biodegradável. Principais vantagens É um produto sustentável de origem reciclada. Devido a sua capacidade de reter água, reduz a frequência de irrigação em até 50%. Aumenta o teor de água disponível no solo e reduz a lixiviação dos nutrientes. Reduz a compactação do solo, favorecendo o crescimento de raízes. Melhora a aeração e a permeabilidade do solo. É biodegradável, entre inúmeras outras vantagens. Principal desvantagem, o preço um pouco elevado. O gel de plantio é considerado uma verdadeira revolução no campo, e seu uso está cada vez mais presente na agricultura brasileira. Com a utilização de larga escala, o preço deve cair, e seu uso vai ser quase que obrigatório. Principalmente nas regiões onde o clima é mais quente e seco. Obrigado por assistir e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON